E o Jornal do Estado começa falando sobre o transporte público. Olha, nesta quarta-feira aconteceu reunião entre os prefeitos da capital e dos outros três municípios da Grande Aracaju. Foi o primeiro passo para a criação do consórcio metropolitano do transporte coletivo da Grande Aracaju. A imprensa teve a permissão de acesso à sala antes do encontro ser iniciado. A reunião aconteceu a pedido do prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, junto com os gestores de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo, de São Cristóvão, Marcos Santana e da Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo, com o objetivo de apresentar o estudo solicitado pela capital sobre o diagnóstico do transporte público da região metropolitana. A partir dessa discussão que nós vamos ter hoje aqui, da apresentação desse trabalho, que é a primeira parte do trabalho, pois nós vamos constituir o consórcio, à medida em que haja consenso de todos nós para a consecução do consórcio, e no consórcio nós vamos discutir então o restante do trabalho e as definições que o consórcio deverá tomar no sentido da licitação do transporte coletivo na cidade de Aracaju e na Grande Aracaju. A Associação Nacional de Transporte Público, a NTP, empresa contratada pela Prefeitura de Aracaju, apresentou os resultados. Foram cerca de três horas de reunião com portas fechadas. Esta é a segunda vez que os prefeitos se juntam para tratar sobre o consórcio do serviço prestado nos quatro municípios. Um diagnóstico muito importante do sistema foi apresentado hoje para nós quatro. E também as premissas básicas daquilo que pode se tornar a futura licitação de transporte. Cada um vai discutir com suas SMTTs, com suas equipes, com suas cidades, esses dados, e vamos marcar uma reunião de trabalho para que a gente possa, a partir dessa reunião de trabalho, aí sim apresentar um calendário de como seria a formalização do consórcio metropolitano. O consórcio tem como propósito contar com representantes das cidades envolvidas para o gerenciamento do transporte coletivo da Grande Aracaju. Nós estamos conscientes de que vamos obter o bônus e o ônus também, porque eu quero aqui nessa oportunidade agradecer ao prefeito Edivaldo por essa iniciativa de contratar o estudo sobre a problemática do transporte coletivo da região metropolitana, porque nos subsidiou muito para que a gente futuramente possa elaborar um edital que venha realmente atender as nossas necessidades. Com esse estudo, apresenta uma nova realidade. Socorro cresce cada dia mais, as rotas de ônibus já não oferecem mais uma qualidade melhor para a nossa população, e nós apostamos que o consórcio e esse estudo traz realmente melhora para o nosso povo, para a Grande Aracaju, para Aracaju Socorro, Barra São Cristóvão, e vai ser a melhor forma de a gente poder estar juntos, quatro prefeitos, lutando pelo transporte público da Grande Aracaju. Entre os pontos abordados, subsídios para o transporte público e a possibilidade de aumento na tarifa. Aracaju coloca 9 milhões por ano de subsídios no sistema de transporte coletivo. A gente isentou o ISS, então hoje as empresas de transporte coletivo não pagam o ISS, a gente zerou, mandou para a Câmara uma lei zerando. A gente, hoje, toda pessoa com deficiência que entra no ônibus, nós bancamos. Todo o vale-transporte dos servidores de Aracaju, a prefeitura antecipa. Então, essa quantidade de recursos que nós investimos é de 9 milhões. Ainda não é igual ao que, por exemplo, a prefeitura de Maceió coloca, que ela coloca 80 milhões por ano no sistema. Como a prefeitura de São Paulo, que coloca 7 bilhões no sistema, mas a prefeitura de Aracaju já coloca subsídio na passagem de transporte coletivo. Nesse primeiro momento, foi importante saber quais os parâmetros que nós teremos que levar em consideração na hora da elaboração do edital de licitação. O fundamental é isso. A gente precisa criar um sistema que seja confortável, que seja seguro, mas que seja também rentável. Para que se tenha uma tarifa justa, nós quatro teremos que saber se estamos dispostos a, inclusive, aportar recursos para subsidiar essa tarifa. Porque a tarifa que pode ser justa para quem use, pode não ser rentável para quem produz, para quem oferta o serviço. A justiça de Sergipe determinou que a prefeitura de Aracaju realiza uma nova licitação do transporte público. O prazo se encerraria em janeiro. No entanto, a gestão afirmou que pretende divulgar um novo edital em março de 2024. Até março, no máximo, essa é uma meta que nós estamos colocando, é que o consórcio esteja, o edital da licitação já esteja pronto para ser colocado na praça e a partir daí a gente começar a fazer o trabalho da licitação do transporte coletivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.